Foi assim que de repente Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços e poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a roto E a noite foi sua magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não voto a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava Mas já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E faz tempo eu te buscava Mas já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo 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 Te amo